Tu tens um grande livro, que no fundo é o teu single, não é? É o teu single que é o Cemitério de Pianos. É, é um dos singles. É um dos singles. O que é que fala é o Cemitério de Pianos? É a história de uma família em Portugal. Uma família que de alguma forma vai também falando um pouco até da própria Portugalidade. Tem uma personagem que é o Francisco Laza, que foi um atleta português que viveu no início do século XX e é um romance que trata de diversos assuntos. É difícil resumi-lo. O que eu quero dizer é que há uma história de família, uma coisa do lado, mas eu tenho visto muitas vezes o teu livro em Portugal e o Cemitério está com uma capinha muito xoxinha, uma coisa muito xoxinha, aquela coisa do Cemitério. É uma mulher, abre os olhos, tem que ver uma coisa mais emergente. Porquê é que não mete uma capa? Tem o piano. Por exemplo, ser casamento de piano. E tinha assim pianos, tipo os Bee Gees, tipo o Elton John, pronto, uma coisa mais alternativa, com o Schindercito, não é? Tens esta capinha aqui, que é uma capa muito bonita, repara o amarelo, e tens aqui New York Times Best Selling Outer, que estás a perceber? Porque se tivesse uma capa como à toa, não vendia nada. Podia estar a ser o melhor amigo do mundo, é uma coisa muito... Ai, 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 e toda a gente chorava, mas não vendia nada. E esta capa realmente gostava que começasse a essa capa. Não, acho que antes de colocar New York Times Best Selling Outer, na capa tem-se de ser um Best Selling Outer do New York Times. Oh mulher, tu tem a ver, tu também quando vais a andar na rua, e vês assim uma mulher, e tu vês, por exemplo, uma mulher muito gorda, muito gorda, muito gorda, vais comer a mulher, só porque ela é muito inteligente. Não vais, mulher, é a mesma coisa para nos livros. Agora gostava de comentar-se esta capinha aqui, olha, esta capinha aqui. Uma coisa de um coraçãozinho, assim, uma cassetezinha que é do retro, uma pessoa inteligente, gosta muito de ser antiga. Gostava de comentar-se, não achas que é uma boa ideia, mulher? Acho que sim, por acaso até fico com vontade de ler este livro, se bem que este verdinho também já não dá com nada, hoje em dia. Até podias mesmo ter esse cemitério de castepes antigas, assim, uma coisa para enverrar o passado, pronto. Este verdinho é muito anos 80, e com este cor-de-rosa. E é uma coisa que dá com qualquer coisa, este verde limão, que é uma coisa, o verde limão é uma coisa que dá com tudo, neste momento, é uma coisa que pronto, a mulher chega e pronto, é um livro bonito e fica bem lá em casa. Tudo baixo! O homem arruma, o quarto já me dói o braço, parece assim, o homem arruma, o homem arruma e o túneis. É, ô Reco! É, ô que é que é isto, ô Reco! Agora é que eu estou a entender, isso é que ninguém quer arrumar cá. Agora é que eu estou a olhar para isto isto. Olha para este engenhoque. O que é que é que eu tenho em Portugal com isto ficava a risco? Risco! É, pá, a gente tem que levar isto para Portugal, é, bem, olha para isto. Eu estou mesmo a ver a Avenida da Liberdade e da República, todos cheios disto, a dizer, a Rússia é limitada! Olha, fazemos já a sociedade. Até podíamos pôr mais. Mas é o que é fazer já a sociedade. Não, fazemos sociedade. Tudo o que ganharmos é meu e eu dou apenas o que me apreciar da área. Olha, 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 olha. É só um de ti. É um elevadorzinho. Eu até estou a pensar, pronto, se ficar rico assim milenário, como tu dizes, eu se calhar sou o homem para largar o cavalo. O quê? Largar o cavalo, Reco? Mas tu não estás a pensar bem, Reco? Tu vais ligar o cavalo para quê, Reco? Para arranjares uma mulher que não tem interesse nenhum a não ser o dinheiro que tu tens e que não se interessa nada por ti, a não ser por aquilo que tu conseguiste ser? É isso que tu queres? Mais um desses para levar o golpe do baú? Pelo menos o cavalo está sempre contigo nas boas e nas más alturas. Estás a ver? Não se larga o cavalo. Isso é coisa para os fracos. Os fracos é que desistem. Vamos embora. Nós são os melhores parques em Portugal. Eu e o Reco paramos milhares de carros a dia. Você vai para Portugal e diz, Rússia e Reco. Parque. É automático. É o meu sonho. Sim, é o nosso sonho. O sonho. O sonho. O sonho. Se nós levarmos isso para Portugal, nós ficamos ricos. Nós sabemos que estamos no ofício de Lisboa. Você não sabe? Não, meu amigo. Oh, a manufatura. Boa parque. Boa parque. Boa parque. Boa parque. Boa parque. Boa parque aqui. Boa parque ou não? O deus está cheio. É cheio. É cheio. Finalmente devem estar cheios de dinheiro. Um parque assim, é o best business in the town. Olha lá. Olha bem. Eu sei que em 34. Mas eles acham barato. Eles acham barato. Mas isto... For us, if we park there in Portugal, we ask you five. Para mim, é a melhor ideia desde a invenção da roda. Nunca vi nada assim. Vamos ficar milionários. Eu vos digo. Já sabemos quem é que tem a representação disto. Eu e o rei vamos levar isto para a Avenida Liberdade. Vai ser só mandar abaixo dos prédios para fazer parques destes seis andares. Tanto cavalo nas minhas banhas todos os dias. 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 Encher esta serindinha tantas vezes odiado. E nunca mais... Nunca mais vou, André, comprar cavalo. Vou sempre ao João Carlos. Não, não. Eu agora cavalo só diretamente do produtor. É um vietnã. É um brinquedo. Qual são os diferentes tipos de estilo que há? Alguns são boxeiros e alguns são feitas. Qual é a diferença? Um boxeiro usa os braços. Qual é isso? Mike Tyson. Bom, 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 bom... Bom, bom, bom. More agressivo. Também gosto. Este é dos exercícios que para mim me dá mais tesão. É o exercício da corda. Sem acidente. Inga a move-se. Porque se envolve do dor. Você ganha. Você ganha. Porque a respiração. Porque às vezes na f... é importante a respiração, para controlar ali a... da respiração. Pumba. Pumba. E faz bom rabo, também que eu estou a vê-lo aqui. Saltinhos. Já estou com eles todos a abanar Tell me your name Mr. Wonderful Mr. Wonderful Maravilhoso You have still a great body on yourself Great body, that's what the women love That's what the women love You're a very sexy man Tell me your secret Well, I love the idea of being able Able body appeals to me I always on top of men things Sports, gamble And I tell you you're a very hot man And I bet you are fantastic in bed Even now, until the day you die The women approve Elas aprovam, é apenas os homens não Eu tenho 68 ou 70 anos Olhem a forma do homem Está aqui em forma Era o homem para me partir esta peida Toda aqui no Glyssons Não é só boxe Embora este seja o ginásio de boxe mais antigo da América Está aqui também os pessoal Que são professional wrestlers Uma coisa assim meio a brincar Mas tem bons corpinhos E cada truque que eles fazem Arrepia-me todo cheio de tesão Vamos ver Ui, até me doeu a mim Já estou todo maluco com eles Ui, sal grosso Vem toda uma maneira Este é o meu e o maior boxe que eu já vivi Este é o Sugar Ray Robinson O grande Mohamed Ali Você nunca luta com ele? Não Porque ele queria me treinar O grande Mohamed Ali Este é o palá de Jesus em Nevada O Sugar Ray Foi melhor do que o Mohamed Ali Bem, você não pode realmente classificar isso Porque eles vêm em momentos diferentes Mas o Arthur é muito grande E hot man Não, velho, não é assim Pelos pelados, como eu gosto Estou mesmo a imaginar ali dentro Parece que quando estou a acabar com a boneca Sim, eu faço Andas ao chão, andas ao ar, andas a todo lado Sal grosso Você deve ser muito fit Tudo isso, hein? Eu sou o melhor partilho do negócio Então, a mulher diz Olha isso Olha bem Pois é, amigos Estivemos aqui com o Reginaldo Uma lenda viva do boxe Que esteve a explicar para aqueles Que se interessam por estas coisas de homens Que o boxe É o melhor desporto Que se pode praticar Para quem quer estar informe E ser sexy Reginaldo, muito obrigado Você é muito obrigado Você ainda é um homem muito forte Um exemplo para todos os homens Este ano Reginaldo, vai tudo abaixo Fui Estou um bocado cansado Estás cansado Mas olha lá, falência Isto não te rendeu Não rendeu, já não vi a luta destes A lá contar o dinheiro Cheira lá, dá um cheiro do dólar Olha lá, agora temos que ver Onde é que é a sede de campanha do Obama Para lá entregar Mas tu estás a brincar comigo Tu achas que eu alguma vez Vou dar este dinheiro para o Obama Este dinheiro é para nós, falência Também precisamos Isso não é nada É ético Étnico Étnico é ele que é preto Pega mas é no dinheiro E vamos ali à Gucci Que eu tenho ali os chapatinhos De pele de crocodilo Que vi ontem Que eu quero um espaço São muito abenitos Fraco à 40 também De certeza Aqui há tudo é a América Também quero ir à Armani Abram os olhos, mulheres Porquê que tu metes a fotografia Atrás Não gostas de ser visível, mulher? Porquê que não metes aqui Ninguém vai ver a fotografia Aqui nesta zona Não é, mulher? Pois, mas pronto Essa não foi uma decisão minha Eu colocava a fotografia Logo na capa Quer dizer Acho que era Aí até talvez Vende-se bastante mais Não é? Isso é um best-seller Não mostra a cara Mas mostra ao melhor Que está no corpo dele Eu acho que ainda não estou Ao nível deste Vou gastar mais Umas horinhas no ginásio E depois voltamos a falar Mas não ponho parte Dessa possibilidade Pronto Eu também já dei aqui o meu número de fone à mulher Para ele quiser contactar a Likas Porque eu meto-me em qualquer coisa Eu meto-me em livros Eu meto-me em música Eu meto-me em moda Eu meto-me em teatro Eu meto-me em qualquer coisa Porque eu sou uma pessoa De nova geração Uma pessoa que está atenta Hoje o clima não me pegou Oh, mulher Oh, mulher Oh, mulher Para, para Olha para mim, mulher Sim Olha para a minha cara Uma coisa que eu tenho dito muito É porque Porque é que os novos artistas Ou lá os gifs Lá da Budapit Fonseca Essas mulheres Ainda temam em escrever em inglês Porque é que tu não escreves em português, mulher Tens alguma coisa Escrevi em português O livro original em português Desculpa, mulher Aí já me estás a Sou mentirosa Sou mentirosa Pega lá aqui neste livro e lê Pega lá aqui neste livro e lê Eu naturalmente leio em português Mas as outras pessoas Têm de ler no livro de companhia É o que a mulher está a dizer Também é uma mulher Continua envergonhada Continua muito metida Dentro do seu armáriozinho Só dê coisas estranhas Só dê Portugal tem muito valor, mulher Tem, claro Portugal diz aqui para a frase Portugal tem muito valor Portugal é tudo Somos portugueses Portugal tem muito valor E com aqui me fico Por isso Abra os olhos, mulher